Bom dia, bom dia pessoal. Começando mais um Tudo de Oficina, né? Esse é uma garantia, né? Nem é garantia, né? Porque a gente já sabia que estava com problema A gente só pediu para o dono do carro Tentar aguardar nós Até nós sair do sufoco, beleza? E ainda a gente está no sufoco Só que ele não conseguiu andar com o carro, tá pessoal? Ficou tão ruim o carro Que ele não conseguiu Era para ser duas semanas, né Rosa? Ficou só uma semana andando com o carro E trouxe para nós aí Que de vez em quando empacava o carro Ele tinha que esperar esfriar Para depois ele funcionar Beleza? Que é a nossa EcoSport Deixa eu virar aqui Virar aqui para vocês Está aqui a EcoSport Bom, o que eu peguei já aqui hoje de manhã, tá? Bom, falando nisso Foi sexta-feira que ele esteve aqui, né Rosa? É, sexta-feira a gente viu que estava bem ruim o carro, né? Ele esteve aqui Eu estava suspeitando de catalisador entupido, tá pessoal? Mas eu comprei uma ferramenta, tá pessoal? Ele fiz o teste Ele presenciou o teste, né? E ele viu E ele viu que estava bom, né? A gente viu com a ferramenta, né? Eu até queria fazer um vídeo da ferramenta Vai ficar para a revisão de outro carro, né? No caso A ferramenta funciona beleza, tá? Já passou Já tirou a nossa dúvida aí, né? Uma ferramenta que coloca no buraco da Da sonda ali, né? E a gente observa aí ele funcionando Tá? Em marcha lenta E até 2500 giro, né? Foi o que foi passado aí Da ferramenta, beleza? Então a gente começou aqui Já estava dando resistência da sonda, a lambda, né? Que no dia que ele veio já estava gravado sonda, né? Essa sonda já estava gravada há mais tempo Só não gravava resistência, tá? E então A gente tirou a sonda Fez os testes E realmente a resistência abriu o bico De repente isso aí estava intermitente, tá? Então a gente vai ter que começar Primeiro que está gravando a falha Resolver isso aí da sonda primeiro E depois a gente vê Se vai ficar bom o carro, né? Mas eu acho que tem mais alguma coisinha aí, tá? Não é só a sonda não Não sei o que que deu aí A outra falha que gravou Foi a resistência Da válvula Pilotada, hein, né? Nem sei onde é que ela está aqui Mas ela fica aqui embaixo Lá está o fiozão Lá embaixo dela Não dá pra ver Então isso aí a gente vai ter que ver Aquele aquecimento lá também Agora que ela chegou aqui Não gravou mais essa falha Ele disse que estava também com problema No ponteiro da temperatura Como não gravou a falha Daquela resistência lá Pode ser pelo funcionamento ruim aí Que começa a aloquear o carro Beleza? Então a gente vai Vai fazer aí Os testes que precisa ser feito Bom dia, bom dia, pessoal Primeira hora da manhã aí E a nossa X-Port, né, pessoal? Tá Deixa eu ligar uma luz aqui Porque Se não, não dá pra ver nada Bom, tá aí, pessoal Arranquei o cabeçote fora Ela ficou boa Mas ficou com uma falha No cilindro ainda, tá, pessoal? Hum Não tem o que fazer, né? Arranquemos fora Tá? Ontem à noite eu testei aqui Quatro válvulas vazando De escapamento Todo cilindro tá ruim Falha múltiplas, né? A gente já consegue ver aí O vazamento De tudo, né? A gente tava sabendo aí Foi só aplanado, né? Não cabe mais a nós A fazer isso aí Então isso aí é Isso é lixo de serviço Então a gente vai A gente vai Mandar pra retir Fica lá Mandar fazer o cabeçote todo A plana não precisa mais, tá, pessoal? Isso aqui foi erro meu, tá? Então isso aqui é a garantia Que eu tô dando por erro meu, tá? Vou deixar bem claro, hein? A pressa de fazer as coisas No fim Acaba dando isso aí, né? O carro era pra tá fazendo perfeito, né? Só queimou a junta Na realidade Ficou pra trás aí A gente Mandar fazer o cabeçote, né? Então vai pra lá O que tiver que ser feito Vai ser feito Aqui quem paga A conta É a oficina, né? Prejuízo pra oficina Principalmente junta Porque aqui, pessoal Aqui vai ter que ir Uma junta nova agora Que não é barato A única coisa que o dono vai Vai pagar a diferença aqui Que nós vamos botar A junta originais Já vou falar porquê Tá? A gente vai parar de De comprar Peças paralelas A gente só vai dar garantia De peças originais E algumas De repente Algumas peças aí Que a gente tá acostumado Sabe que não dá problema, né? Se não tiver essas peças A gente não vai dar mais garantia Da mão de obra aí Sobre vazamento Sobre Uma porção de coisa aí É... Não por causa do cabeçote Aqui ele vedou certinho Tá? Mas... O cárter aqui embaixo Depois eu vou mostrar pra vocês Tá, pessoal? Eu vou tirar o motor fora Eu vou tirar o resto do motor Eu vou ter que refazer todo o serviço Todo Tá? Vazou Não no retentor Vazou no cárter, né? Pra quem sabe Esse cárter tem dois parafusos dentro E... Tem que tirar o motor fora Ou o câmbio, né? Como a gente vai abrir aqui A gente tira o motor fora Aqui já tá mais prático Pra tirar o motor fora Né? Então a gente fica... Fica a mercê aí Das peças, né, pessoal? Fiquei muito... Muito chateado ontem Nem gravei ontem Tirando Porque atrasado Fui até 10... 10 horas da noite aí Tirando esse cabeçote E hoje não vai ser diferente A gente vai Bem mais tarde mesmo Tá? O serviço vem voltando Isso aqui é uma coisa Que eu não devia nem ter pegado o carro Porque a gente tava mesmo Já... A gente já tava mesmo É... Já complicada a coisa, né? Era pra ser só uma coisinha E no fim virou uma bola de neve, né? Cada vez aumenta mais Beleza? Ah... Tem outro serviço lá atrás Que a gente já fez, né? Que era como garantia Mas tem outra coisa lá Que aborrece bastante Vocês vão vendo Ao decorrer dos vídeos Aí vocês vão Vão vendo Bom É... Aqui a retífica tá pra vir aqui Pra ver outro pepino Aqui da oficina, né? Que vocês também vão assistir pra frente Né? Então... É... Lamentável A gente tem bastante serviço aqui Querendo... Querendo... Passar, né? Passar essa fase aí E aí começa a vir esses B.O. junto, tá? Aqui já tá lavadinha a caixa do... A caixa do... Do... Do Geovane, né? Que é da... Da Isaac... Da Isaac dele, né? É Isaac Dele pra gente montar Mas não dá tempo, né? A gente fica preso a... A outros serviços, né? Que estão na frente, né? Não tem como... Como passar, né? A gente deixou certinho aqui Lavadinho já Pra gente começar a montar Eu ia começar a montar hoje de noite Essa caixa aqui, mas... Eu fico até chateado, né? Mas... Infelizmente eu vou ter que dar uma... Mais uma paradinha aí, né? Tem que lavar ainda as engrenagens Complicado Tá, pessoal? Complicado mesmo Isso aqui vai dar vídeo, tá, pessoal? Só vocês aguardarem aí que vai dar vídeo, tá? Beleza? O Giovanni é um cara bem gente fina E tá conseguindo esperar, né? Aliás, ele também foi outro, né? Que ele me ligou Não conhecia o Giovanni, né? E... Meia hora, duas horas Ele encostou aqui com a caixa, né? Não podia nem ter pegado na época também, tá? Aí demorou Agora entrou na fila de novo E ele tá pegando esse congestionamento aí de serviço, né? É fazer o quê, né? Mas... A gente vai... Vai chegar lá Beleza? Tá? O... Eu vou lá atrás abrir outro... Outro trator lá atrás, né? Que vocês vão ver na sequência o vídeo O que ele tá pegando Eu já vou deixar nesse vídeo aqui Os spoilers, né? Olha lá pra frente, lá Se vocês conseguem ver o que tem Mais lá pra frente Tá? É complicado Tem mais um lá pra abrir Mais um pra abrir no meio Não tem nem lugar pra abrir Não sei se vão ter que abrir aqui na frente Não queria abrir trator aqui dentro da... 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 Da parte de carro, né? Mas não acho que não tô vendo o jeito, né? Lá atrás, onde? Bom, não quero nem comentar Fiquei aborrecido Ontem lá atrás É isso aí, tá, pessoal? Vocês não tem nada a ver com a... Com os problemas da oficina Beleza? É isso aí Vou mandar esse cabeçote pra lá Fazer certinho Tava dando... Tá, pessoal? Aqui... Depois eu vou mostrar o que que tava dando No... Como é que eu cheguei à conclusão Que era a válvula mesmo Tá? Desde que eu fiz pegar o carro Desde que eu montei o cabeçote A gente via que tinha uma falhinha de cilindro Tá? Uma falhinha chata, né? No... No... No scanner Tava dando pressão de coletor Muito alta, tá, pessoal? Então já é um sintoma aí De falha mecânica no carro E depois eu botei o osciloscópio, né? E ele me deu também Apontou válvula Tá, pessoal? Vamos deixar esse cabeçote certinho Funcionando Vamos ver se dá pra gente fazer o vídeo Terminar esse vídeo aqui Mostrando a diferença E aonde é que tava o problema aí Da válvula que tava Com problema Beleza? Elas são todas elas vazando Mas tem uma que vaza mais, entendeu? Então aquela lá Tu consegue pegar no osciloscópio Tá? De repente Como eu somei o maneto ainda No osciloscópio, né? A gente não Não tem uma experiência Muito grande ainda, né? Mas eu já consegui pegar A falha no osciloscópio, né? Então Beleza pura Eu tava desconfiado também Eu podia ter errado No botar o ponto desse carro Tá, pessoal? E podia também Tá ficando ruim Não levantar giro Motor tremendo, né? Podia ser fora de ponto também, né? Aí a gente fez um CKP E CMP, né? É isso aí, né? É, é isso aí Pode ter falado errado Tá tudo muito novo pra gente, né? Então A gente pegou Colheu informação Do sensor de rotação E do sensor de fase, né? E aí o doutor Iê tem a Tem já ele Já passa a informação Da gente contar Quantos dentinhos, né? De um eixo pro outro eixo, né? A gente consegue Fazar ele ali certinho Pra ver se tá fazado, né? E tava Tava certinho Mas exatamente certinho Então é mais ou menos isso aí Beleza? Bom Vamos tocar a ficha aí Eu queria ter gravado um de noite Mas era 10 horas da noite Então Já a cabeça não tava funcionando Mais direito Beleza? Tá? Eu vou tirar o resto do motor ali Eu vou fazer outro serviço agora, tá? A Rosa vai ver Valores de junta, né? O que que vai precisar? Então o dono aqui Vai pagar só a diferença Das juntas Ah, outra coisa, tá? Pessoal Vai parafuso novo aqui, tá? Soltou o cabeçote Parafuso já era Já espichou o parafuso Tá? Então isso tudo é Custo pra oficina Então isso não Pode mais acontecer Beleza? O dono não paga duas vezes Aqui na Total Mecânica É uma coisa que eu botei na cabeça O dono não paga duas vezes Aqui na Total Mecânica A não ser Que a gente passe as coisas pra ele E ele não queira fazer Aqui foi um erro meu, tá? Pessoal Eu não devia nem ter pegado Esse serviço aqui Porque eu tava muito É porque é cliente, né? E a gente Não quer dizer não pro cliente Daí a gente acaba Fazendo isso aí Que é o que eu acabei fazendo, né? Um serviço Um serviço meia boca E mesmo assim Não deu certo Beleza? Por causa da Sabe onde é que foi o erro, pessoal? Foi vindo a retífico o cabeçote E eu Ou mandar pra retífico o cabeçote Sem ter a curiosidade De ver como é que tava essas válvulas Confiei no que o dono tinha falado Que ele disse que tava A caminhoneta tava boa Não tinha falha Não tinha nada Mas vai saber De repente Ele não notou Que tava falhando o carro Né? E a gente Só planeou o cabeçote E fez E deu com os burros na água Beleza, pessoal? Então é isso aí Então a gente vai Depois eu vou mostrando pra vocês aí A continuação Aí, pessoal Motor fora, tá? Motor da Da Export, né? Pessoal Isso aqui não é o carro Que é ruim, tá, pessoal? Não é Quer dizer Na minha opinião Eu não teria um carro desse Só por saber Que eu tenho que tirar o motor Ou o câmbio fora Pra mim ter acesso A dois parafusos aqui atrás Que eu vou mostrar pra vocês agora Da outra vez eu não mostrei, né? Que eu fiz o serviço, né? E vazou, tá, pessoal? Vazou Parece que vazou aqui atrás E aqui na frente Aqui na frente era bem visível, né? Igual Tem que tirar tudo Pra mexer, né? Então Já Vamos fazer atrás Foi botado o retentor novo Atrás e na frente, tá, pessoal? Foi feita a capricho o troço, né? Aí vazou tudo aí, olha Aqui é um pouco É... Aqui é um pouco Foi o aditivo Que vazou aqui, tá, pessoal? Então a gente vai A gente vai tombar esse motor pra cá Né? E vamos virar ele E vou deixar essa parte aqui, ó Essa parte aqui Não tô mostrando Peraí só Aqui, ó Essa parte aqui Que a gente botou novo Essa peça aqui, né? Então essa parte aqui A gente vai deixar pra fora da banca Direitinho pra gente Pra gente poder Botar esse cárter certinho no lugar Tchau 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 Tchau